Música Estamos no Hotel Plaza São Rafael, onde está acontecendo o jantar comemorativo aos 50 anos do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Vou conversar com o grande anfitrião da noite, que é o doutor Luiz Carlos Weizmann, presidente do Colégio Notarial do Brasil, Sessão do Rio Grande do Sul. Que linda festa, muito prestigiada por autoridades, presidentes de seccionais de vários estados do nosso Brasil e nós aqui do Rio Grande do Sul, servindo de exemplo para tantos outros estados pelo trabalho que está sendo feito, muito bem feito, pelo Colégio Notarial do Brasil, o qual o senhor é o presidente. Cumprimentos. Muito obrigado, boa noite, Rejane. Mais uma vez, estou obrigada pela sua presença aqui. Sempre uma satisfação. Estamos sempre juntos, não é? É, sempre. Te agradeço a sua gentileza de estar aqui novamente. É, realmente, para nós é uma grande... Inicialmente, por chegarmos a 50 anos numa entidade como a que nós temos aqui. E pela... e como disseste, realmente nos... muito nos honra. Invaidece? Isso, porque ver que o pessoal dos outros estados que estão aqui nos prestigiando, os meus colegas de vários estados, o presidente do Colégio Notarial do Brasil, o Conselho Federal também, prestigiando e realmente o Colégio Notarial do Rio Grande do Sul tem um... pelo tempo, pelos seus 50 anos e pelo serviço prestado em 50 anos, ele tem uma grande representatividade e um grande respeito dos demais colegas dos estados. E, obviamente, até pela fluência das autoridades, o pessoal do Poder Judiciário, o pessoal do Legislativo que esteve aqui nos honrando com a presença, que isso, para nós, realmente é... Uma satisfação muito grande. Uma satisfação. Muitas comemorações estão sendo realizadas ao longo deste dia. Tivemos o sexto encontro estadual de notários e registradores, com palestras, palestrantes ilustres, temas de interesse das duas categorias, notarial e registral. Teremos agora homenagens durante a noite e também teve uma outra comemoração, que agora o senhor vai nos esclarecer melhor sobre literário, alguma coisa que diz respeito à literatura, não é? É, é que dentro das comemorações dos 50 anos, nós temos algumas atividades paralelas, além desta festa hoje. Uma delas foi um concurso literário. Exatamente. E esse concurso literário que vamos premiar hoje os três melhores trabalhos hoje, que estão presentes, os seus autores, né? E o que a gente buscou é tentar marcar esse evento dos 50 anos com algo relativo à atividade. Então, o tema foi algo relativo à atividade, a um ato notarial nosso, né? Bons trabalhos foram apresentados, divulgamos isso, aliás, em todo o país. Isso foi muito interessante e hoje estão aqui para receber esse prêmio. Muito legal, mas isso para nós é uma satisfação. É, eu vou deixá-lo, então, receber os convidados que não são poucos, são muitos os convidados que o senhor vai receber durante a noite. E parabenizá-lo, o senhor já está na segunda gestão, frente à terceira gestão junto ao Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Está aí, então, por ser tão, não é, prestigiado e um trabalho tão bem feito, tão bem realizado que o senhor está desenvolvendo. É, muito legal. Na realidade, isso se deve a todos os colegas da diretoria que a gente tem, já estamos no quinto, terminando o sexto ano já, né? E, desses 50 anos, eu já estou desde a época em que eu entrei para a atividade notarial, já estou na diretoria há mais de 20 anos, então, o Colégio Notarial vai ser parte da minha vida. Tudo isso? Tudo isso, tudo isso. Cumprimento, doutor Carlos Weisman, e uma bela noite. E que muitos outros anos virão aí pela frente. Se Deus quiser, quem sabe, né? Vamos fazer uma festa dos 60, dos 70. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós que agradecemos e cumprimentamos. Obrigado. Boa noite. Doutor Sérgio Afonso Mânica, presidente da Copinore, cooperativa de notários e registradores do Rio Grande do Sul de Santa Catarina, também se faz presente nesta linda comemoração, este jantar comemorativo aos 50 anos do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Que prazer recebê-lo nesta festa tão linda, doutor Mânica. Boa noite a todos os espectadores, boa noite a todos, né? É um prazer enorme estar aqui comemorando 50 anos da instituição notarial no Rio Grande do Sul, Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Em homenagem ao trabalho, especialmente de todos os presidentes que participaram efetivamente da vida desta instituição. Homenagem aos fundadores que, nos longínquos 50 anos que nos precedem, tiveram essa brilhante ideia de criar uma instituição em defesa do interesse dos notários e também para o aperfeiçoamento da atividade e da função notarial no Rio Grande do Sul. E também é um grande motivo para a união da classe. Com certeza, nós, notários, convivemos muito bem durante esses 50 anos, através do nosso relacionamento com as instituições, o nosso relacionamento entre os colegas, que sempre foi de muito alto nível. E graças a Deus, com isso, conquistamos a amizade e nos reunimos como amigos, como companheiros, como colegas, com a solidariedade de uma classe inteira. Muito obrigada por mais uma vez participar do Momento Jurídico. Um grande abraço e também o senhor está de parabéns. Quero agradecer a oportunidade e dizer que muito me honra ter sido um dos presidentes dessa instituição. Muito obrigado. Uma boa noite e aproveite bem. Obrigado. Boa noite. Mauro Zacher, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, também se faz presente nesta grande noite em comemoração aos 50 anos do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Como o senhor está vendo essas comemorações com relação aos 50 anos do Colégio Notarial do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul? É uma alegria para nós, da Câmara Municipal de Porto Alegre. Vimos hoje dar o nosso abraço fraterno aos 50 anos, 50 anos do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. E que a gente vê nesse segmento a importância que tem, e a gente tem o respeito e tem a compreensão da expressão desse segmento. Por isso a Câmara que tem essas várias facetas, representa os vários segmentos. A Casa do Povo de Porto Alegre, nada mais justo de que nós estarmos hoje aqui comemorando. Prestando uma homenagem também. Prestando uma grande homenagem, no sentido que a gente possa compartilhar, porque os assuntos da cidade passam por todos nós. Então, por isso que a Câmara, através de mim, está aqui hoje, dando o abraço, desejando muito felicidades, desejando sucesso, desejando que o Colégio continue prestando seu serviço à sociedade. E, evidentemente, a Câmara numa parceria permanente, pensando sempre o futuro do nosso Estado, o futuro da nossa cidade, e preparando a sociedade do futuro. Então, parabéns ao 50 Anário, e que nós possamos estar entrelaçados, construindo o futuro da cidade de Porto Alegre. Ok. Obrigada pela presença no Momento Jurídico. Uma boa noite. Aproveite bem a festa. Eu que agradeço a oportunidade e relembrar que o 50 Anário está juntamente com a semana de comemoração da cidade, do aniversário da cidade. Então, há um grande simbolismo em tudo isso. Um grande abraço. Jornalista Lazier Martins, também advogado, por que não dizer doutor Lazier Martins, está aqui presente também, prestigiando este 50 Anário do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Que prazer reencontrá-lo. Nos encontramos ano passado, na Serra, também, num evento de notários e registradores, Lazier. Bem, Rejane, em primeiro lugar, a minha alegria é em te encontrar. Nós somos colegas. Realmente. Nós somos colegas na RBS, um bom tempo. Fizemos muitas coberturas de Jornal do Almoço pelo interior. Então, eu, de vez em quando, tenho assistido o seu programa no Canal 20. Obrigada pela audiência. Então, hoje vou ter o prazer de também aparecer no programa e ir ao seu lado. É um prazer muito grande tê-lo no programa. Pois é, Rejane. Então, de fato, é um relacionamento que iniciou no ano passado, quando me convidaram para proferir uma palestra sobre o momento político e econômico, sob a ótica do jornalista. E lá estive no Hotel Continental, você estava lá também. Isso, meu Deus. E ali começou um convívio muito agradável. E eu que não sou de vir muito a esses jantares, dessa vez não poderia faltar, porque é uma categoria social nobre, respeitável e gente muito interessante. E por isso eu estou aqui junto com os notários, os registradores. E aí, por isso mesmo, registrando a minha presença. E é uma grande presença, afinal de contas, são muitas as comemorações que estão sendo realizadas, não é? Todas alusivas ao cinquentenário do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Mas é sempre muito bom te encontrá-las e é um grande abraço. E muito obrigada por, mais uma vez, me dar a honra da tua presença no nosso programa. Tá bom, muito obrigado. E cumprimentos por essa voz bonita que você tem, que continua igual. E essa aqui é uma categoria social que se caracteriza pelo registro de formalidades. Mas num evento como esse, num ambiente tão bonito, com arranjos tão espetaculares. Que coração linda. Que coração linda. A gente se sente muito bem. Esses são daqueles bons momentos que a gente vive. É verdade. Muito obrigada, um abração. Vamos conversar com o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Dr. Ubiratã Guimarães. É uma satisfação muito grande conversar com o senhor. E só nos falar a respeito desta grande trajetória, que são os cinquenta anos do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Eu é que tenho o prazer em falar com você. Muito obrigado pela oportunidade. E é importante que estejamos hoje comemorando esses cinquenta anos do Conselho Federal no Brasil, da seccional do Colégio Notarial aqui do Rio Grande do Sul, porque isso representa que os notários aqui do Estado do Rio Grande do Sul estão hoje congregados no intuito de prestar o melhor serviço notarial para toda a sociedade. Eu estive o dia todo aqui hoje participando do evento comemorativo e sinto que a representação notarial no Rio Grande do Sul é muito forte e acaba sendo um exemplo para todo o Brasil. Nós temos um imenso prazer de estar aqui com vocês hoje. Todos os encontros que são realizados anualmente já se tornou uma tradição para o Rio Grande do Sul, porque é sempre muito prestigiado, assuntos sempre muito interessantes, não é? Com relação aos notários e registradores. Sem dúvida. E o importante disso tudo é que essa preocupação da associação dos notários aqui no Estado faz com que a sociedade seja beneficiada, porque cada vez que se realiza um encontro dessa natureza, se dá uma maior preparação para os notários do Estado e isso faz com que o serviço seja melhor prestado. Em última instância, a sociedade se beneficia com isso, porque na verdade esse é o propósito do notário brasileiro, é prestar um bom serviço para a sociedade. Com certeza. Muito obrigada e um grande abraço. Eu é que agradeço. Um abraço para você também. Boa noite. Doutora Valquíria Rabelo, presidente do Colégio Notarial do Brasil Sessão Minas Gerais, está aqui prestigiando esta comemoração tão bonita do Colégio Notarial do Brasil Sessão Rio Grande do Sul, 50 anos. É verdade. É um prazer estar aqui. O convite foi feito para todos os colégios regionais. Minas está representando não só por mim, mas também pela vice-presidente. E com muita honra tivemos uma reunião onde decidimos muitas coisas importantes para o Brasil inteiro. E estar aqui é um prazer. Se eu não morasse em Minas, eu moraria aqui com certeza. Ah, mas que coisa mais bonita essa declaração. É muito boa para nós, gaúchos, ouvir. O Colégio Notarial do Brasil Sessão Minas Gerais tem uma ligação muito grande com o Rio Grande do Sul. Não é? Assuntos de interesse de ambos os estados são tratados seguidamente. Sim, com certeza. A regionalização faz algumas diferenças. Por exemplo, vocês têm o selo eletrônico, o nosso está sendo implantado agora. A gente tem uma corrigedoria bastante rurosa como a de vocês. Então, existem algumas diferenças, mas muitas são as igualdades. Com certeza, com certeza. Foi um prazer muito grande recebê-lo. Um grande abraço e aproveite bem a festa. Obrigada. Boa noite. Doutora Maria Helena Dornelis, secretária de junta da OBRS, está aqui representando o presidente da Ordem, doutor Cláudio Lamacchia. Que satisfação revela? Da mesma forma, Rejane, boa noite. Estamos aqui numa noite de festa, representando o doutor Cláudio Lamacchia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, nesta festa muito bonita do Colégio Notarial do Brasil, da sessão do Rio Grande do Sul. Trazendo um abraço ao presidente Luiz, que, na realidade, nos fez um convite, que nos honra muito, porque aqui se encontram todos os segmentos da sociedade, né, Rejane? É verdade. Para nós faz uma festa, no sentido de um trabalho que é elaborado entre todos os segmentos. E hoje eu acho que é mais importante ainda, porque estão presentes aqui quase todos os presidentes também das outras seccionais do Brasil. Então eu acho que realmente é uma grande festa nacional, inclusive, apesar de 50 anos ser do Rio Grande do Sul, mas a festa eu acho que é nacional. Nosso presidente não está presente, porque está viajando também no Colégio Nacional dos Presidentes da Ordem, em São Paulo, se não estaria pessoalmente, como sempre, né? E o colégio também é parceiro nosso da Ordem, nós trabalhamos, tivemos vários trabalhos em conjuntos, como todos os outros demais segmentos, do Poder Judiciário, Legislativo, e os outros segmentos da sociedade também. Mas o colégio, várias oportunidades, tivemos oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos, de palestras, de eventos, até porque é importante, até está muito ligado... Exatamente. Ao Judiciário, à parte jurídica, e a nós, advogados também, que estamos sempre ligados a eles. Então, para nós, realmente é uma honra, eu me sinto honrada em estar aqui, representando a nossa ordem tão querida, representando o nosso presidente, e também uma satisfação de uma festa gaúcha, mas trazendo todos os convidados nacionais, né? É verdade, uma grande festa, e é um orgulho para nós, Rio Grande do Sul, o Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, ser um exemplo para todo o Brasil. Muito obrigada pela sua presença, um grande abraço, e até as comemorações dos 80 anos da OABRS. Então, um abraço, um abraço. Muito obrigada. Assim, nós vamos encerrando a nossa cobertura das comemorações alusivas aos 50 anos do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Sempre agradecendo muito a sua audiência, e até o próximo encontro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto